Olá, bom dia. Voltamos com informações sobre a abertura do 28º Congresso da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, que terá participação do presidente Michel Temer. O evento é realizado todos os anos e conta ainda com uma exposição. O setor automotivo responde entre produção e vendas por 4% de tudo o que a economia brasileira produz durante o ano, o chamado PIB. A área emprega também 1 milhão e 300 mil trabalhadores. E essa área de vendas de veículos é um termômetro importante da economia do país. Mais vendas significam maior poder de compra dos consumidores. E com compras aquecidas, o consumo se acelera e a roda da economia gira. Isso porque um veículo é sempre um bem com alto valor agregado e muita tecnologia. Tudo isso vem acontecendo este ano. Vamos saber mais na reportagem de Paulo La Sálvia. Mais um sinal de retomada da economia brasileira. Agora ele vem do setor automotivo. Em março deste ano, foram emplacados no país quase 300 mil veículos. De acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FENABRAVE, o número representa um aumento de cerca de 30% em relação às vendas de fevereiro. De acordo com a FENABRAVE, o aumento nas vendas também foi registrado nos três primeiros meses deste ano. Foram quase 800 mil emplacamentos no primeiro trimestre de 2018. Uma elevação de 12% em relação ao mesmo período de 2017. O comportamento da indústria automobilística é o melhor sinal de reativação da economia. É um setor em que o consumidor normalmente recua quando está com uma expectativa negativa em relação ao futuro. E também volta para o mercado comprar o automóvel no momento em que ele está mais confiante, sua renda está crescendo. Ou seja, ele tem um olhar para o futuro com otimismo. A produção acompanhou o crescimento das vendas nas concessionárias. Segundo a Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, foram produzidos cerca de 700 mil veículos nos três primeiros meses deste ano. Uma ampliação de mais de 14,5% na comparação com o igual período de 2017. Já estamos chegando muito próximo à média dos últimos dez anos de produção, que está em 718. Então, quando a gente olha que ainda tem espaço importante para o crescimento interno, a gente olha que a associação do mercado interno que cresce junto às exportações, ele está trazendo uma maior utilização da nossa capacidade instalada. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre o Congresso da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, que terá a participação do presidente Michel Temer. Informações sobre esse assunto você acompanha também nos nossos boletins de notícias. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Inscreva-se no canal. E aí Inscreva-se no canal.